Olá, boa noite. Obrigada por acompanhar. Essa é a nossa segunda aulinha em instrução do bloco 1 ainda. Eu creio que essa é a mais curtinha. É do nosso mini curso que eu estou chamando de condôminos atuantes. Então, nessa segunda, nesse segundo aula vídeo em instrução, nós vamos falar após a aquisição do imóvel, quais são os procedimentos que você deve tomar. Muitas vezes a pessoa chega na assembleia, entrou, é marcada uma assembleia, você recebe digital e você vai para a assembleia. Aí chega lá, o síndico vira para você, na hora de você assinar a lista e fala, você não pode participar. Você diz, por quê? Porque não está atualizado o seu cadastro. Então, esse é um procedimento que você deve tomar imediatamente após mudar-se para o condomínio ou após comprar. Então, como que é feito isso? Quando você faz a compra, você vai assinar uma escritura no cartório de notas e essa escritura vai para o registro de imóveis, que é o cartório de imóveis, para constar lá que você se tornou o proprietário desse imóvel. E quando estiver toda pronta a documentação, você retira, ou eles te mandam, uma cópia dessa certidão do cartório de registro de imóveis, onde vai constar lá no final, nas últimas folhas, porque tem todo o histórico de compras e vendas do apartamento, na primeira parte a especificação dele, e no final vai constar que você é um novo proprietário, mesmo que você tenha feito um financiamento, vai constar lá que está financiado, etc. e tal, mas que pertence a fulano de tal e que vai ser dado baixa naquela dívida assim que ele acabar de pagar. Mas o imóvel, a prova de que você é o dono é esse registro no cartório. Se você comprar o imóvel e não fizer essa transferência no registro de cartório, continua sendo o dono anterior, o proprietário anterior. Bom, então você recebeu essa certidão de propriedade, você vai tirar uma cópia simples e vai entregar ao síndico mediante protocolo. Você faça aí um protocolo com a cópia simples na mão, manda ele assinar que recebeu. Tudo feito. O que o síndico vai fazer com esse documento? Ele obrigatoriamente tem que fazer constar na listagem do prédio, no prédio existe uma listagem onde consta o nome dos proprietários, com o número da sua unidade e normalmente o CPF, porque é assim que se gera o boleto de cobrança. Então ele é obrigado a alterar o nome do proprietário nessa listagem, que é a mesma listagem que constará lá na Assembleia para conferir quem é o dono. Que dá direito de voto, que dá direito de voto ao dono ou de dar procuração, mas a partir do nome do dono. Ele vai fazer isso, de fazer constar na listagem do prédio e também alguns condomínios, eles têm uma lista de propriedade, de nome dos proprietários e às vezes até dos moradores, que permanece na portaria para quê? Para a consulta dos porteiros. Tipo, você chega na portaria, ninguém te conhece e você fala, não, eu sou proprietário de tal unidade. Ele vai tomar essa listagem que permanece na portaria ou vai consultar no computador, que hoje em dia muitas portarias já trabalham com o computador e vai consultar se você realmente é o proprietário. E também, você precisa, isso é muito importante, conhecer o prédio. Se você ainda não fez isso quando visitou, você peça ao síndico ou que ele indique alguém que vá te apresentar o prédio. E qual é a parte mais importante para você conhecer? Saber onde se encontram os instrumentos de combate a incêndio, conhecer as saídas de emergência, os pontos de evacuação, saber aonde a escada, se ela não for muito visível, porque em um caso de incêndio, por exemplo, você não deve pegar o elevador. Então, você precisa saber aonde a escada, já pensou? Numa situação de desespero e você não sabe? Porque nem sempre é tão visível, né? E conhecer todas as partes do prédio. É um direito seu e é algo que você deve fazer. Nunca apenas mudar sem saber nada, né? Além disso, você já deve ter tido contato com a convenção e com o regulamento interno e conhece já as normas que regem aquele condomínio e você deverá segui-las, independente de gostar ou não. Se você quiser colocar alguma alteração, essa discussão deve ser feita em assembleia. Tá certo? Neste vídeo, nesta nossa segunda aulinha, é só esse o meu recado. Eu espero que esteja útil pra você, que você esteja gostando. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima aulinha. Sempre de sexta-feira estreia, às 18h45 por 8 semanas. Tá bom? Tchau e até lá!